Olá, meu nome é Hélder Gomes, tenho 32 anos, recorri aqui à clínica do Dr. Sinique porque após uma análise lá em Portugal sobre os valores do transplante aqui conseguia ter valores muito mais baixos e como experiência destes dias cá estive foi fantástico, não tenho rigorosamente nada a apontar ao Dr. Sinique e tanto à clínica e as pessoas todas trabalham com ele, por isso só tenho a agradecer e aconselhar pelo Dr. Sinique.